E se já estivéssemos vivendo o Apocalipse, você saberia reconhecer os sinais? Em Agentes do Apocalipse, o Dr. David Jeremiah convida você para uma viagem surpreendente, desvendando os mistérios que intrigam a humanidade a respeito dos últimos acontecimentos. Envolvendo dramatização e estudo bíblico, ele faz uma análise instigante dos principais personagens do fim dos tempos, ligando as profecias aos dias atuais como nunca se viu antes. Do autor best-seller, David Jeremiah, Agentes do Apocalipse, um produto com a qualidade CPAD. Subsídios Lições Bíblicas Jovens Lição 5, deixando pai e mãe Saúdo a todos os irmãos e irmãs, amigos, com a paz do Senhor. Estamos aqui para hoje tratar sobre a lição de número 5, deixando pai e mãe. Uma lição importante, num mundo tão fora de esquadro, tão fora de padrão, essa lição vai trazer uma forte noção daquilo que é o projeto de Deus para uma nova família que surge. Na lição de número 4, foi preparando-se para construir um novo lar. Construído esse novo lar, primeiro ponto, deixando pai e mãe. E quem foi que disse que esse era o primeiro ponto? Pode perguntar o seu aluno amanhã. Foi Deus. Esse foi o primeiro mandamento que Deus deu a Adão e Eva. Não é o maior mandamento, mas é o primeiro mandamento. O Senhor disse, deixará o homem pai e mãe. Então, é muito importante essa abordagem, porque, caro professor, você deve saber disso, e os jovens devem também entender que muitos problemas familiares acontecem porque este mandamento não é obedecido. No livro que foi lançado pela CPAD, que subsidia a lição, há uma história que é contada, extraída do livro O Grande Abismo, de C.S. Lewis, e é muito interessante você ler aquela história da Pâmela e do seu filho Miguel, porque ali a Pâmela não quer deixar o Miguel e diz, porque eu amo muito o meu filho, mas, na verdade, a Pâmela amava a si mesmo. A Pâmela era egoísta e, por isso, ela lutava e não aceitava que ninguém chegasse perto do seu filho. Esse é o problema de muitos pais e mães, que amam muito a si mesmos e dizem que amam os filhos, mas, na verdade, amam a si mesmos. E aí Deus já menciona que o primeiro mandamento é deixar pai e mãe. Vamos nos aprofundar um pouco sobre esse assunto. Lendo o livro, certamente você vai, caro professor, trazer uma abordagem muito mais ampla para os seus alunos. Para começar, sempre eu aconselho que seja feita a leitura da agenda diária. Então, segunda-feira, terça-feira, há uma sugestão de leituras bíblicas. E eu sugiro que você faça essa leitura, porque você vai contextualizar na palavra o assunto da lição. Vamos a essa agenda. Na segunda-feira, o texto sugere o seguinte, a origem do mandamento, quando Deus estabeleceu que o homem deveria deixar pai e mãe. Na terça, Deus reitera o mandamento. Está em Gênesis 12, 1. Na quarta, Rebeca obedece ao mandamento. Na quinta, Isaac obedece também ao mandamento. Na sexta, Jesus ratifica o mandamento. E no sábado, o texto traz o apóstolo Paulo, também confirmando esse mandamento. Então, veja, do Gênesis até o Novo Testamento, há esse mandamento sempre atrelado ao casamento. Vamos agora à síntese da lição. A síntese diz assim, a ordem de deixar pai e mãe não significa abandoná-los, desprezá-los, pois o dever de honrá-los permanece para sempre. Nós vamos tratar nessa lição sobre um aparente conflito de mandamentos. Deus diz que o novo casal, o novo núcleo familiar, tem que nascer só. Eu sempre gosto de dizer que quando as pessoas se casam, eles atravessam uma ponte e logo após atravessarem a ponte, a ponte cai. Isso fala de deixar pai e mãe. Deixar a vida anterior. Deixar os amigos. Deixar pai e mãe. Mas deixar, o jovem vai perguntar. Não. Deixar em segundo plano. Porque em primeiro plano estará Deus e a sua nova família. Então isso é muito importante o jovem entender essa escala de prioridades. Não significa desprezar os pais, não significa não mais visitar os pais, não mais ligar para os pais, porque o dever de honrar pai e mãe permanece para sempre. Mas, eles devem ficar agora em segundo plano, porque a prioridade deve ser a construção da nova família. Vamos aos objetivos que nos objetivos se ficar alguma dúvida para os seus alunos, nos objetivos essas dúvidas serão esclarecidas. Então, o primeiro objetivo. Considerar que para a construção da nova família é imprescindível deixar pai e mãe. Esse é o primeiro mandamento. Imprescindível? Por que imprescindível? Por que o jovem que está assistindo a sua aula não pode casar e morar para dentro da casa dos pais? Por que é imprescindível? Porque Deus disse que era imprescindível. Deus disse que esse era o requisito para a perfeita união. Colocou o Senhor logo a Adão. Adão não teve pai e mãe físicos. Foi o único casal que não teve que deixar pai e mãe e foi a eles logo que o Senhor disse vocês têm que deixar pai e mãe. Porque esse mandamento é para o marido e também para a mulher. E por que Deus falou só o marido? Porque o marido é o líder do lar. Porque o marido hierarquicamente é o responsável e representa a família. Por isso Deus falou com o marido. Por isso Deus falou com Adão. Então, o requisito da primeira para a perfeita união é deixar pai e mãe. E aí tem um princípio na filosofia, na biologia, que é muito interessante. É o princípio da individuação. Também na psicologia há teóricos que mencionam também a importância da individuação psicológica. E o que é o princípio da individuação? O princípio da individuação consiste em o indivíduo se isolar dentro da sua espécie para adquirir suas próprias características, mas que não se dissociam da espécie. Isso acontece muito na... É muito fácil dizer isso em relação à biologia. Existe um princípio, inclusive a gente fala disso no livro, um princípio que é da adaptação. Na biologia acontece a adaptação. Se um determinado grupo fica isolado, ele começa a se adaptar às condições daquele ecossistema. Infelizmente, muitos cientistas não entendem isso e quando vêem algum caso de adaptação, eles dizem que é evolução. Não é evolução. Não há uma prova científica sequer de que uma espécie mudou para outra. Mas existem abundantes exemplos cientificamente comprovados de adaptação. Pois bem, adaptação é uma espécie de individuação. O indivíduo se especializa. E na nova família é isso que Deus faz. Deus estabelece que o novo núcleo familiar precisa ter um DNA. Um DNA próprio. Precisa ter características. idiosincrasias inerentes ao novo núcleo familiar. Porque ali o marido vai aprender a ser líder. Quando o filho estava no lar paterno, ele não era líder. Ele podia ser homem, podia falar grosso. E você deve dizer isso aos seus alunos. É muito importante que os alunos entendam isso. Ele pode ser o filho mais velho, ele pode ser o filho mais inteligente, ele pode ter mais dinheiro até do que o pai, mas ele não é o líder do lar. O pai é o líder. E quando é que ele se torna líder? Quando ele casa. Por isso que Deus manda deixar pai e mãe. Por que, professor? Porque ele vai ter que construir agora uma nova liderança. E a filha? A filha que antes era submissa aos pais, agora vai ser submissa ao marido. Por isso, Deus disse, deixará o homem pai e mãe. E na Bíblia, nós temos um caso de individuação? Temos. Se o aluno perguntar, caro professor, você pode dizer que tem. Onde está? Jó capítulo 39. No Jó capítulo 39, que esse é exatamente o texto do dia, diz assim, seus filhos enrijam, crescem com o trigo, saem e nunca mais tornam para elas. Isso vai falar das cabras que vivem sobre os montes. e vai dizer que os filhos quando nascem vão embora. E por que vão embora? Porque Deus colocou esse exemplo na natureza e mencionou na sua palavra. Porque os filhos das cabras montesas, os filhos precisam da sua própria montanha para viver. Há alguns outros exemplos, claro, na natureza em que os filhos nascem e ficam na manada o resto da vida, mas com o ser humano é diferente. Cada ser humano precisa da sua própria montanha para viver como acontece com os filhos das cabras montesas. Então, é um assunto, querido professor, que o jovem, o seu jovem precisa estar muito bem informado, porque disso pode derivar felicidade ou tragédia dentro do casamento. No livro da lição, nós abordamos de maneira mais específica e aprofundada essa questão. O alcance do mandamento é o item 2 e nós temos aqui o segundo objetivo, que é atentar para o fato que o afastamento em relação aos pais deve acontecer em três níveis. Nível geográfico, psicológico ou emocional e financeiro. Os alunos já deverão estar rindo a essa altura quando você falar isso. Por quê? Porque é muito comum, muito comum no meio das famílias que não têm instrução da palavra e alguns até que têm instrução da palavra e que permitem que os pais permaneçam dirigindo a vida do novo núcleo familiar que surgiu. Então, o alcance do mandamento é geográfico, os filhos têm que sair de dentro de casa. Psicológico ou emocional, os filhos têm que aprender a tomar suas próprias decisões. E econômico, os filhos têm que viver com o seu salário. Mas, professor, eles podem perguntar, os pais não devem ajudar os filhos e os filhos não devem ajudar os pais economicamente? É verdade. O dever de ajudar os pais persiste para sempre. Jesus disse que alguém que não vai ajudar os pais e dizer, não, não vou ajudar os pais porque o meu dinheiro é para dar oferta ao Senhor. É corban. Jesus disse que está errado porque o dever dos filhos ajudar os pais permanece para sempre. E o dever dos pais ajudar os filhos também permanece para sempre. A Bíblia diz que os pais são quem entesouram para os filhos. E na lei também, o nosso direito, o nosso ordenamento jurídico, também existe essa mesma responsabilidade recíproca, a famosa pensão alimentícia. economia, mas o que a Bíblia está nos ensinando aqui é que não haja uma escravidão econômica. O pai pode e deve ajudar o filho, o filho que pode também deve ajudar o pai para sempre, porém, não pode haver escravidão econômica, nem pode a ajuda que o filho ou que o pai dá trazer uma condição de insolvência, trazer uma condição de dificuldade tão grande e eu tenho que ajudar, por isso eu não poderei mais fazer isso ou fazer aquilo. Então, é muito importante haver esse afastamento também econômico. Os pais, por exemplo, não podem exigir dos filhos mais do que eles podem dar e vice-versa. Esse princípio na lei ele é bastante claro e é importante que os jovens entendam isso. No nosso livro a gente também menciona inclusive o princípio jurídico que norteia essas decisões. Por fim, para concluir, o terceiro tópico, conflito entre mandamentos e aqui o objetivo é explicar o aparente conflito entre honrar pai e mãe e obedecer pai e mãe, honrar e deixar pai e mãe. Então, é importante que os jovens entendam que os pais sejam bons ou sejam maus. Eles têm que ser honrados. Tenho visto diante da minha atividade profissional muitos pais maus. E aí os filhos não os honram e é impressionante como os filhos que não honram os pais sofrem com isso porque o mandamento de Deus é que os filhos honrem os pais. enquanto os filhos estão dentro da casa paterna além de honrar os pais eles têm que obedecer os pais e é importante caro professor que você diga isso existe uma diferença entre obedecer e honrar enquanto o filho está na casa paterna ele tem que obedecer aos pais quando ele sai da casa paterna e cria um novo núcleo familiar ele tem que honrar os pais e honrar significa não apenas chamar de senhor de senhor ou pedir a benção mas também honrar financeiramente mas dentro das suas possibilidades então não há controvérsia entre honrar pai e mãe e deixar pai e mãe o primeiro mandamento com promessa que a bíblia nos mostra é honrar pai e mãe e por que e eu gostaria de frisar isso aqui rapidamente e eu acho que é muito importante você professor frisar isso na classe porque que é um mandamento com promessa deixar pai e mãe e a bíblia diz que aquele que honra pai e mãe vai ter dias longos na terra porque é a forma de Deus compensar o esforço que os pais fizeram quando o filho era pequeno então o filho quando pequeno foi ajudado pelo pai e pela mãe e criou uma dívida que só pode ser paga quando os pais precisarem e quando é que mais os pais precisam quando ficam velhos e aí por isso Deus disse aquele que honra pai e mãe eu vou deixar que eles vivam muito para que lá no fim da vida eles possam pagar a conta que devem aos seus pais e é por isso que tem muito filho morrendo cedo porque não honra pai e mãe e aí quando e aí a promessa do mandamento é que aquele que honra pai e mãe vai poder viver muito para no fim da vida poder pagar a conta que Deus te abençoe que Deus te ilumine caro professor a dar uma aula cheia de graça cheia da revelação do Espírito do Senhor e possa levar os nossos jovens ao pleno conhecimento da vontade de Deus amém CPAD a editora da escola dominical que Deus te abençoe e que Deus te abençoe e que Deus te abençoe